Vamos falar um pouquinho mais sobre o INSS? Muito cuidado com o famoso tiro no pé, que é quando você acha que tem o direito, insiste nessa situação, vai lá, chora lá pro advogado, força ele a entrar com o processo na justiça e você acaba sendo prejudicado. Vou explicar essa situação pra todos nós, afinal de contas, todos nós temos o direito à dúvida, só que algumas vezes tem que se tomar cuidado pra não sair prejudicado. Então me acompanha no vídeo se você ficou interessado e não esquece de compartilhar nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, pra ajudar centenas de milhares de brasileiros pra não cometerem esse erro. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu, muito obrigado a você que está assistindo ao vídeo, pela participação. Vou deixar aquele convite bacana pra você que quer ficar informado, mas ainda não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. É de graça, ninguém paga nada. Aqui no canal, ninguém cobra nada de ninguém. A situação aqui é que eu quero agradecer a você que já é inscrito, que deu aquele pequeno voto de confiança nesse meu trabalho. E hoje eu estou aqui com mais de três anos, desde o primeiro vídeo, ajudando as pessoas, compartilhando minhas experiências pessoais. Como eu sempre digo, o canal não tem nem vínculo com nenhum tipo de advogado, com ninguém. Aqui eu compartilho experiências pessoais para que você use isso para não ser prejudicado. Então vamos prestar bastante atenção. Acontece que a Turma Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais Federais decidiu por unanimidade negar o provimento a um pedido de uniformização. Nos termos aí de voto, eu vou explicar. Palavras complicadas. Você já deixa aquele like, aquele joinha. O que é uniformização? Quando existe muitas decisões da justiça iguais, eles tentam uniformizar para que aquilo seja usado dentro do INSS de forma administrativa para tirar a sua oportunidade de recorrer na justiça. Por que eles têm tanto medo da justiça? Entrou na justiça, na grande maioria das vezes, ganha. Se você tem direito, é claro. E tem documentação que comprova isso. Então, aqui é uma situação que a pessoa achou que tinha direito porque ficou sem receber. Agora imagina você nessa situação. Vou contar um caso real aqui. Nós vamos ver aí o caso concreto. Vou explicar as palavras mais difíceis. Vou tentar aqui. Qualquer dúvida, você vai deixar aqui nos comentários. Mas a questão aqui, vê se você não se identifica ou conhece alguém que se identifica nisso. Você pediu um benefício do INSS e ficou aí meses sem receber. Não seria direito de receber, por exemplo, uma indenização? Sim, é claro. Mas cuidado. Cada caso depende aí. E nesse caso aqui, foi um verdadeiro tiro no pé. O pedido de uniformização, ou seja, para fazer valer essa situação para outras pessoas no mesmo caso, que tiver um caso igual, foi interposto contra o acordo ou proferido ali na quarta turma recursal, sessão judiciária lá em Minas Gerais, que manteve a sentença, que negou o pedido de reparação de danos materiais por seis meses sem receber o salário do INSS, decorrente de atraso na perícia médica em razão de movimento grevista do INSS. Então a pessoa, na época que entrou com esse processo lá, disse que não conseguiu porque o INSS estava fechado, estava em greve, né? A parte autora, a pessoa que entrou na justiça contra o INSS, ela alega que a decisão estaria em divergência com o entendimento da turma regional de uniformização da quinta região, pois o retorno ao trabalho somente seria possível com a apresentação ao empregador com a liberação do INSS, estando no contrato de trabalho suspenso no artigo 476 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A pessoa falou que o patrão não aceitava, então o INSS tinha que dar conta de pagar o benefício e o INSS estava em greve. No pedido, o requerente também usou o decreto 8.691, 2016, que permite o retorno do segurado sem perícia médica oficial e posteriormente aos fatos não tendo a aplicação retroativa. Sendo assim, sustenta que o atraso foi causado por greve dos médicos peritos do INSS, que a autarquia não demonstrou a adoção de quaisquer medidas para mitigar, diminuir os prejuízos causados. A pessoa entrou na justiça falando que ficou prejudicada porque o INSS estava em greve. Vamos ver a decisão da justiça? E no final vou explicar para vocês como deveria ter sido feita essa ação de maneira correta. Combinado? Então já deixa aquele like aqui. Eu não sou o senhor da verdade, mas pensar às vezes é bacana. Na decisão, analisar ali se tinha direito ou não, o relator da turma de uniformização, é um juiz, não vou nem falar o nome dele, destacou o acórdão aqui. Dois acórdãos recentemente julgados pelo Supremo Tribunal Federal que tratam da responsabilidade civil do Estado por falta de agir, por omissão. O entendimento do STF é que a questão versa sobre a responsabilidade objetiva, o que é o impedimento de culpa. Vamos entender essa situação. No entanto, embora a objetiva, a responsabilidade por ato omissivo exige uma omissão específica qualificada, ou seja, aquela na qual o Estado tem o dever legal e efetivo, responsabilidade de agir para evitar o resultado danoso, ou seja, embora o Estado tenha a responsabilidade de não prejudicar as pessoas, no contexto, nesse caso aqui, é certo que a omissão é causa direta e imediata do dano, não obstante as concausas, o ato de terceiros, por exemplo, atraindo a obrigação de indenização. Se o Estado não tem o dever legal de agir para evitar o resultado da possibilidade de fazê-lo, o nexo causal se rompe, afastando a responsabilidade civil. Ou seja, o Estado sim tem a responsabilidade, só que nesse caso, o Estado não estava em greve, eram os funcionários do INSS, e a greve é um direito legal seu, e também, portanto, direito legal dos funcionários do INSS. No caso aqui da ação, entendeu o relator que a greve dos médicos peritos configurou furtivo externo que inviabilizou a atuação do INSS rompendo o nexo causal, ou seja, a culpa não foi do Estado. Além disso, o ato do empregador de impedir, sem amparo na lei, o retorno do emprego ao trabalho, mesmo estando ele capaz, também configurou a hipótese de rompimento do nexo causal relativo à ação do INSS, e não faz tempo e modo de perícia sendo causa direta e imediata a danos materiais sofridos. Se o INSS já tinha dado alta para essa pessoa, e ela tentou no INSS, se o INSS estava em greve, era obrigação do patrão pegar essa pessoa de volta, e o patrão não cumpriu com isso, então não foi culpa do INSS. O magistrado ainda destacou que não procede o argumento que foi colocado pela pessoa somente inserindo o número dos decretos lá falando que tinha na lei, ou seja, posterior aos fatos, já havia acontecido, e depois disso, do procedimento da empresa que não aceitou a pessoa para trabalhar, que tinha sido negada pelo INSS, tentou transferir a responsabilidade para autorizar o retorno à perícia do INSS. O disposto atualmente esclareceu práticas que já deveriam ser adotadas, de retorno antecipado ao trabalho, em caso de indicação de cessação de incapacidade por médico assistente, tendo a empresa sempre a prerrogativa de se certificar via exame médico próprio, se realmente era caso de recuperação por capacidade. Por fim, o relator aí do processo, quem deu a decisão, relembrou que a jurisprudência trabalhista, inclusive do Tribunal Superior de Trabalho, em casos conhecidos aí, chama-se de limbo previdenciário. O que é limbo previdenciário? Quando a pessoa não consegue receber do INSS, o INSS fala, você pode trabalhar, e a pessoa também não consegue receber da empresa, a empresa fala, você não pode trabalhar, a pessoa fica sem receber. Ou limbo jurídico, previdenciário trabalhista, é pacífica no sentido de atribuir ao empregador a responsabilidade pelo pagamento nos salários do período que o empregado foi impedido de trabalhar pelo médico da empresa e não houve, a parte do INSS, o reconhecimento da incapacidade. Então, quem teria que pagar isso aí era a empresa e não o INSS. Isso aí já é decisão da justiça. Nesse contexto, nesse contexto, parece correto também atribuir à empresa o pagamento dos salários, quando, sem embasamento legal, impede o retorno do trabalhador capaz. É o que enviou o magistrado com informações aqui da assessoria de imprensa do Conselho de Justiça Federal. Resumindo, pessoal, eu sei que vocês têm direito, mas nesse caso aqui, seria uma ação trabalhista. A pessoa teria que entrar lá contra a empresa. O INSS falou que podia voltar a trabalhar. O que o cara fez? Ele foi para a empresa, a empresa falou que não. Ele entrou na justiça contra o INSS. Está errado, meu amigo. Primeiro, que deveria ser feito aqui quando está nesse limbo previdenciário, infelizmente, quando a pessoa não consegue provar para o INSS que está sem condições de trabalhar e a empresa fala que está sem condições de trabalhar, você deveria entrar na justiça contra o INSS não pedindo uma indenização. Aqui vou dar uma dica de ouro. Cara, onde já se viu um advogado fazer uma merda dessa? Ele deveria pedir uma perícia médica fora do INSS, uma vez que foi indeferido. Veja bem, não cessado, mas indeferido. Nossa, cara, eu não posso continuar ensinando aqui profissionais qualificados a trabalhar. É horrível essa situação porque eu não sou um profissional qualificado desse tipo aqui. Mas a dica fica aqui. Esse processo está totalmente errado. Você que acha que está todo cheio de direito, que vai entrar contra o INSS pedindo indenização, pedindo indenização aqui, não dê esse tiro no pé. Pelo amor de Deus, não faça uma cagada dessa. Infelizmente, ainda existem esses profissionais, alguns advogados. Acredito que por falta de experiência e com o tempo eles vão apanhar, vão levar em consideração. Aqui deveria se entrar com duas ações. Uma, a primeira, contra o INSS sim, mas não pedindo indenização nesse momento. Pedindo uma perícia médica fora do INSS. Pedindo o seu benefício na justiça. Quem vai decidir se é aposentadoria por invalidez, se é auxílio-doença, é o juiz, não é o advogado. Mas esse é o pedido de benefício por incapacidade na Justiça Federal. Esse é o correto. Agora, se no meio do tempo essa pessoa adquiriu dívidas, tem comprovantes de aluguel que não pagou, o nome foi para o SPC, não conseguiu pagar o financiamento do carro, está com dívida, não consegue se manter, não tem dinheiro para comprar o remédio, não consegue pagar o tratamento médico. Enfim, adquiriu dívidas, teve que fazer financiamento, prestação, dívida em cima de dívida, aquela bola de neve, caiu numa armadilha, pega essa documentação e se você ganhou o processo na justiça ali, provando que está incapaz, aí existe uma pequena possibilidade de o advogado pedir para o juiz falar, além da incapacidade já comprovada, foi aqui provado também que a pessoa teve um prejuízo e quer os danos morais, aí tudo bem, se existe essa prova na hora de pedir, só que isso tem que ser pedido lá no começo, quando vai pedir o processo, além de pedir a aposentadoria, mais os danos morais, não porque entrar contra o INSS, porque tinha greve do INSS, é um direito do médico do INSS fazer greve, assim como é o seu direito, é um direito do funcionário e não foi o INSS que estava em greve, foram os funcionários, então, por favor, cuidado na hora de procurar um advogado, cuidado na hora de procurar um profissional, senta a conversa, não sentiu firmeza ali na voz do cara, vaza, procura outro advogado, porque advogado também erra, é um ser humano, infelizmente, então deveria entrar pedindo benefício por incapacidade, entrou contra o INSS, aí se teve esse prejuízo, mostrar a documentação, pedir indenização, aí sim, o médico provou que você está incapaz, o juiz pode até dar essa indenização para você por danos morais, porque você foi prejudicado, porque às vezes estava doente, sem condição de trabalhar e o INSS negou, aí você pode, você falou, não, eu estou realmente doente, pode, também como pode o juiz negar essa indenização, mas pelo menos você vai começar a receber seu benefício por incapacidade, vai falar, nossa, o caso é sério, o cara precisa mesmo, está passando fome, necessidade, isso aumenta até a sua chance de ganhar, pode-se até pedir isso aqui. E segundo, deveria-se, nesse caso em questão, ao invés de entrar com essa merda de indenização contra o INSS, fazer uma cagada dessa, entrar com uma ação trabalhista, porque como o INSS falou que a pessoa poderia trabalhar, cessou o benefício, indeferiu o pedido, era uma questão da empresa estar recolhendo essa pessoa, falando, você vai tentar trabalhar aqui, se você não conseguir mais, você não pode trabalhar, tal situação, então, pede as contas, faz um acordo, a empresa pode mandar você embora, ela não tem obrigação nenhuma de ficar com você, vai procurar outro serviço, que seja melhor, mais leve, tal, aqui não tem lugar para você, tranquilo, paga todos os direitos, vai lá, paga, paga o direito, tranquilo. Você pode levar essa empresa no pau, entrar com uma ação trabalhista, alegando que foi mandado embora doente, e pedir uma indenizaçãozinha lá, você vai ganhar, com certeza, porque foi mandado embora doente ali, você vai chorar, no caso, mas são ações distintas, uma é trabalhista, você vai entrar contra o cara que te deu o emprego ali, que não tem nada a ver com o seu problema de saúde, ele fez o máximo ali, mas se coloca no lugar dele, você pode entrar e pedir uma indenização, ferrar com o cara, beleza, existe advogado trabalhista também, agora, contra o INSS, esse aí você tem que entrar, porque você não vai estar ferrando com o cara, você vai estar entrando contra o Estado que tem uma obrigação, você estava doente, tem a documentação, e não fez, o INSS ali, ele negou para você, agora, se o INSS estava em greve ou não, não é culpa do Estado, errou o advogado que fez essa merda aqui, então, era entrar com um pedido de aposentadoria, auxílio-doença, benefício por incapacidade na Justiça Federal, simples assim, não tem que florear, tem direito, tem direito, nossa, tem que fazer um escândalo, não, vai lá, faz o pedido, você vai fazer, sem escândalos, é um momento difícil, de ansiedade, todo mundo com a cabeça quente, mas, evite merdas como essa, evita de dar um tiro no pé, vai processar o Estado, mano, acorda, cara, a máquina é de moer, e está tudo pronto lá, já nós só, nós somos figura, nós somos figurante, que a gente só está aqui, os caras que tem, nós estamos só participando disso aqui, então, procura a melhor maneira, a maneira de você não ser prejudicado, não vai ir contra a coisa grande não, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, então, procura um advogado esperto aí, que tenha manha, para não cometer um erro desse, e não dar um tiro no pé, não vai pedir indenização para o INSS, pelo amor de Deus, né, cara, faz o pedido de benefício para o cidadão, se nesse meio de tempo ele for prejudicado, ele vai ter acesso, um exemplo claro, agora eles estão pagando juros, né, para quem demora, isso nós sempre fizemos, eu trabalho no escritório de advocacia, aqui há 17 anos, eu vejo advogado, se o juiz mandou pagar, aí a gente cobra juros de mora lá, está lá escrito lá, na sentença, se não pagar mil reais lá, por dia de atraso, 500 reais, cara, se o INSS demorar para pagar, atrasar seis meses, um ano, ele vai pagar normal, e vai que está cagando por isso, aí a parte do advogado abriu o olho, e fala, olha, você falou lá na sentença, que ia ter juros, de 500 pau, mil reais, por dia, que o INSS atrasasse, o pagamento aí, e atrasou, agora eu quero a grana, aí o juiz vai falar, não, não é bem assim, vou dar aí, 100 reais por dia, pô, já é dinheiro, cara, atrasou 10, dia é milão, entendeu, aí a gente ganha esses juros, aí na lata, no choro, então o advogado tem que abrir o olho, tem que ficar esperto, agora indenização, posso ser honesto, nunca, nunca vi ninguém ganhar isso aí, contra o INSS, nunca, quem faz isso, é aquele cara, ai, tem recursos, olha aqui, gente, olha aqui, fazer revisão, não sei o que, vamos pela realidade, pelo menos o trabalho que o cara tinha que fazer, é de ajudar, né, o cidadão, como? Pedindo o que é de direito, não criando, fazendo historinha, então cuidado aí com fantasia, tá, não vai dar um tiro no pé, se você não entendeu essa situação, resumindo, cuidado com aventureiros aí, vai na certeza, chegou no cara, ele falou, você vai ganhar, meu amigo, né, forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias, meu muito obrigado a você que já é inscrito aqui no canal, você que me segue todos os dias, então, não é inscrito? Aproveita essa oportunidade, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, para eu poder continuar com esse trabalho, trazendo informações, vou trazer essas informações, vou deixar aqui na descrição, para vocês lerem também, e acompanharem, e espero que vocês tenham entendido essa situação, cuidado, às vezes você acha que tem o direito de pedir alguma coisa, vai no mais simples, vai no mais certo, vai naquilo que tem possibilidade, não vai aí nessa ilusão, ah, eu tenho direito, vou ganhar, indenização, indenização é coisa de novela, isso aí, tá, só rico que entra um contra o outro, ah, o cara me xingou, vou levar na justiça, cuidado, gente, cuidado, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto